Na Telha Norte de 5 a 11 de julho, você vai encontrar uma lista especialmente elaborada para você que está construindo ou reformando, certo Mário? Correto. Preço mais baixo, só na Telha Norte mesmo. E agora a melhor condição de pagamento. Os produtos dessa lista você paga em 10 vezes, Paulo. Produtos nessa lista especialmente elaborada para você que está construindo ou reformando, em 10 vezes. Só a Telha Norte faz isso para você. Deixa eu só explicar, não é tudo na loja, você tem que chegar na loja e pegar a lista de produtos especialmente... Exatamente. São vários e vários itens, tem Porto Belo, tem CEPA, uma variedade enorme. Olha, de piso, revestimento até chuveiro. Quer ver um? Lorenzete, esse aqui o super banho, tá? Mais pressão com 4 temperaturas. Por R$ 79,00. Pode pagar em 10 vezes. 10 pagamentos. Porque está na lista especial. Quer mais chuveiro? Esse também da Lorenzete é o tradição. Por R$ 69,00. Esse aí existe há 70 e não sei quantos anos, não é esse? Esse é tradição mesmo. Tradição da Lorenzete. Agora vem para cá, está mexendo na parte elétrica da sua casa? Fios e Cabos Pirelli. Esse é um Pirelli? De R$ 2,5,00, caixa com 100 metros por R$ 15,60. R$ 15,60. Também 10 pagamentos, a vista com 5% de desconto, em 4 pagamentos com 5% de desconto. Olha, a lista tem de tudo e são muitas lojas esperando você. Quer ver? Alguns exemplos aqui. Na Vila dos Remédios, Avenida dos Remédios, 934. Na Vila Galvão, 7 de setembro. Em 1970, na Vila Galvão, em Guarulhos. Tem showroom na Avenida Brasil, no número 2200. No Jardim América. Ou então, no D&D Shopping, lá na Avenida Nações Unidas, 12.555. Você liga totalmente grátis para a Telha Norte, no 0800... 0800-1202-66. Telha Norte. Preço baixo é nosso forte. Corre. Corra para cá.